O apóstolo Paulo, também conhecido como São Paulo, é uma figura proeminente no cristianismo e desempenhou um papel fundamental na disseminação da mensagem cristã pelo mundo antigo. Neste vídeo, exploraremos os principais pontos da vida e da trajetória de Paulo. Paulo nasceu em Tarso, uma cidade da Cilícia, atual Turquia, por volta do ano 5 d.C. Ele pertencia a uma família judaica que possuía cidadania romana, o que lhe concedia certos privilégios e direitos em relação a outros judeus. Desde jovem, Paulo foi educado na fé judaica e se tornou um fariseu zeloso, perseguindo os primeiros seguidores de Jesus. Tudo mudou para Paulo em uma jornada para Damasco. Enquanto viajava para lá, teve uma experiência transformadora, uma visão de Jesus Cristo ressurreto. Essa visão o deixou cego temporariamente, mas marcou o início de sua conversão ao cristianismo. Após a visão, Paulo se tornou um discípulo de Jesus e passou a pregar fervorosamente sobre sua fé. A conversão de Paulo gerou controvérsia e desconfiança entre os primeiros cristãos, que o viam como um inimigo. No entanto, ele foi acolhido por alguns discípulos, especialmente por Barnabé, que o apresentou aos outros apóstolos. Com o tempo, Paulo conquistou a confiança de muitos líderes cristãos e se tornou um dos principais defensores da fé cristã, especialmente entre os gentios. Paulo realizou várias viagens missionárias ao redor do Mediterrâneo, pregando e fundando comunidades cristãs em várias cidades. Suas epístolas, ou cartas, escritas para essas comunidades, são uma parte significativa do Novo Testamento e oferecem importantes ensinamentos teológicos e orientações práticas para os cristãos. Contudo, a vida de Paulo também foi repleta de desafios e adversidades. Ele enfrentou perseguições, prisões e resistência por causa de sua fé e pregação. Mas sua coragem e dedicação em espalhar a mensagem cristã permaneceram inabaláveis. Em uma das prisões, provavelmente em Roma, Paulo escreveu algumas de suas epístolas mais conhecidas, como a Carta aos Filipenses, a Carta aos Colossenses e a Carta a Filemón. Essas cartas refletem a profundidade de sua fé, amor pelas comunidades cristãs e uma esperança resiliente, apesar das circunstâncias adversas. A vida de Paulo chegou ao fim com o martírio, provavelmente por volta do ano 67 d.C., durante o reinado de Nero. Sua dedicação ao Evangelho e sua influência duradoura no cristianismo fizeram dele uma figura icônica da história religiosa. Hoje, a memória e o legado do apóstolo Paulo são celebrados por cristãos de todo o mundo. Sua jornada de perseguidor a pregador e mártir inspira milhões de pessoas a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante de desafios. Seu exemplo de perseverança e amor pela mensagem de Jesus Cristo continua a impactar gerações após gerações. Assim, convido você a conhecer mais sobre a história fascinante do apóstolo Paulo e as lições valiosas que podemos aprender com sua vida. Se este vídeo lhe trouxe inspiração e conhecimento, não se esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhá-lo com os amigos e familiares. E se inscrever no canal A Tua Graça Me Basta para receber mais conteúdo relacionado a temas históricos e religiosos. Sua participação é fundamental para o crescimento e a continuidade deste canal. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Deus abençoe o Brasil. Até a próxima!